Olá a todos, bem-vindos ao Mardinho de Receitas. A receita de hoje é uma sandwich de prosciutto no pão torrado com azeite. Para fazer esta deliciosa sandwich, eu vou precisar dos ingredientes. Vou dar o início a esta deliciosa sandwich. Para mim é uma das melhores sandwiches que eu faço muitas vezes. Tenho aqui 3 fatias de presunto, agrião e um pão. Mas eu vou fazer 3 chandos, ou seja, 3 pães. E vou adicionar uma fatia de presunto em cada pão. Mas isto está ao critério de cada um. Se a pessoa gostar mais presunto, pode adicionar mais presunto. Em cá, se não tiver agrião, pode adicionar também uma folha de alface. Não há problema algum. Também tenho aqui o azeite. E agora vou então cortar o pão ao meio e vou torrá-lo. Aqui tenho o pão já torrado. Vou agora adicionar o azeite. E a deliciosa fatia de presunto. Adicionar as folhas do agrião. E agora adicionar azeite de outra parte da torrada, ou seja, de outra parte do pão. E agora colocar ela no preparado. Aqui está ela pronta. Como eu falei há pouco, é uma deliciosa sandwich. Muito, muito boa. É prática de preparar e é uma delícia. Recomendo que faça. É uma delícia. Para acompanhar, fiz aqui um cafezinho com leite, que é muito bom. Ou também pode ser assim para a tarde, quando nós chegamos a casa, no fim de um dia de trabalho. Assim, rente à tarde, que ainda é cedo para o jantar. Tenho aqui uma excelente sandwich para comer juntamente com uma cervejinha. Ou então de manhã, que é o caso de hoje. Tinha aqui um cafezinho com leite. Espero que tenham gostado da receita e até à próxima. Um abraço a todos. Olá, gostei de toda a nossa receita. Dê um like. Inscreva-se no nosso canal. Lá encontra este botãozinho vermelho. Inscreva-se, não paga nada por isso e ajuda muito a melhorar o nosso canal. Também temos um site. Você aqui encontra as mais variedades de receitas portuguesas e brasileiras. Por exemplo, temos receitas de carnes, receitas de peixe, aves, mariscos, receitas de vegetais, sobremesas. Também temos dicas. Por exemplo, assar um chouriço a menos de dois minutos. Temos muitas sugestões para a sua cozinha. Muito obrigado pela vossa atenção. Até à próxima receita e um abraço a todos. Tchau. 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 Tchau.